A apresentação de negócios Fossuri Digital. Todos os nossos sonhos podem se realizar se tivermos coragem de perseguir o Walt Disney. Quem somos? A Fossuri Digital é uma empresa de um grupo que já investiu mais de 36 milhões em pesquisas no ramo de marketing digital e inteligência artificial. O corporativo da empresa tem a sua história de mais de 45 anos de experiência na gestão de grandes negócios no segmento de tecnologia e marketing digital. Mercado Digital. Faturou cerca de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Um aumento considerável, cerca de 72,2% em relação ao mesmo período de 2020. Plataforma Digital. Através de nossa plataforma digital, afiliados promovem a venda de produtos que são entregues pelos seus próprios produtores. A nossa visão é oferecer oportunidade de negócio para todas as pessoas, independentemente de sua origem, etnia ou condição social, para que consiga alcançar seus sonhos com integridade, idoneidade e consistência. Missão. Disponibilizar modernas ferramentas tecnológicas para que cada franqueado tenha uma vida repleta de liberdade, abundância e felicidade. Fossuri. Sua melhor opção no marketing digital. Franquias. Para começar é muito fácil. Adquira a franquia que você prefira e comece já a lucrar no mercado digital. A Fossuri oferece alguns pacotes disponibilizados na sua lateral direita. Pacote 1, R$ 30,00. Pacote 2, R$ 90,00. Pacote 3, R$ 180,00. Pacote 4, R$ 360,00. Pacote 5, R$ 450,00. Pacote 6, R$ 900,00. Pacote 7, R$ 2.700,00. Pacote 8, R$ 5.400,00. Pacote 9, R$ 18,00. Pacote 10, R$ 27,00. Pacote 11, R$ 54,00. Sharing e bônus. Receba distribuição de lucros de até 2% ao dia do seu investimento. Bônus de indicação direta e indireta. Receba até 10% de comissão ao vender novas franquias. Isso é distribuído da seguinte forma. Indicação direta, que são as pessoas indicadas diretamente por você, você vai ganhar 10% no seu primeiro nível. As indicações indiretas, que vai do segundo até o quinto nível, você vai ganhar 1% do segundo até o quinto nível. Bônus binário. Ative seu binário com duas pessoas ou duas contas qualificadoras, sendo que uma à sua direita e outra à sua esquerda, ou vice-versa. Para estar qualificado, para participar desse bônus, você precisa indicar apenas duas pessoas ou ter duas contas qualificadas, uma na perna direita e outra na perna esquerda. Você vai receber 10% da sua menor equipe. Cada ponto no sistema equivale a R$ 1. E o teto de ganho diário é o valor do seu plano adquirido. Portanto, se você quiser ganhar mais durante o dia, você vai ter que adquirir um plano maior. Formas de investimento. Para investir nesse projeto é bem fácil. Você pode investir através de transferência bancária. Você pode investir com bitcoins, BTC, PixPay. Saques. Os saques acontecem a cada 15 dias, mediante solicitação do sistema. A taxa de saque é de 5%. Com apenas 20 mil pontos, você adquire o título bronze. Com esse título, você ganha um bônus chamado de bônus dinheiro, que equivale a R$ 500 para você. Com apenas 40 mil pontos, você adquire o título prático. Com esse título, você ganha um bônus chamado bônus celular, onde você receberá um celular totalmente quitado para você. Com apenas 150 mil pontos, você adquire o título ouro. Com esse título, você vai ganhar um bônus. O bônus chamado bônus resort. Aproveite um final de semana em um resort brasileiro, totalmente quitado. Com apenas 300 mil pontos, você adquire o título rubi. Com esse título, você ganha um bônus chamado bônus cruzeiro. Aproveite um final de semana em um cruzeiro pela costa brasileira, totalmente quitado. Bônus diamante. Com apenas 500 mil pontos, você ganha um bônus chamado bônus viagem. Ganha uma viagem para Dubai, totalmente quitado. Com apenas 2 milhões de pontos, você alcança o título chamado duplo diamante. E com esse título, você ganha um bônus chamado bônus carro. Ganha um carro popular totalmente quitado para você. Com apenas 20 milhões de pontos, você alcança o título triplo diamante. Com esse título, você ganha um bônus chamado de bônus carro dos sonhos. Ganha um Porsche totalmente quitado para você. Forçure Digital. A revolução dos negócios começa agora. Procure a pessoa que te indicou e faça imediatamente o seu cadastro. Sejam bem-vindos a Forçure Digital.